Eleições 2008 Eduardo Paes anuncia as primeiras decisões de seu mandato Atriz Beth Mendes em entrevista aqui na UERJ Novo projeto de lei de cotas será votado na UERJ Essas e outras notícias você confere agora no telejornal UERJ Online Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do telejornal UERJ Online Eu sou Juliana Machado Eu sou Marcos Nascimento E se você quiser enviar para a gente uma crítica, um elogio ou uma sugestão de pauta É só enviar um e-mail para tv.erj.com Vamos às notícias de hoje O prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, já começa a articular os planos para o seu mandato Nessa tarde foi anunciado o nome do secretário de saúde do governo de Paes O diretor do Instituto Nacional de Cardiologia, Hans Doman O novo prefeito se encontrou com o atual secretário, Sérgio Cortes Para discutir os principais desafios e questões referentes à saúde do Estado e do município Saúde que foi um grande tema discutido na campanha eleitoral do Eduardo Paes E no início da tarde dessa segunda, dia 27 Ele anunciou também o nome do deputado Pedro Paulo Como novo chefe da Casa Civil e coordenador do processo de transição O parlamentar já foi chefe de gabinete de paz na Câmara dos Vereadores em 97 E chegou a substituí-lo na Secretaria Municipal do Meio Ambiente em 2001 Também na tarde dessa segunda-feira, o governador do Estado, Sérgio Cabral Elogiou o prefeito eleito durante um baile da terceira idade no Maracanãzinho Cabral disse que não deve interferir no mandato de paz E que ele conquistou a vitória por méritos próprios O governador rebateu ainda a polêmica sobre o feriado antecipado desta segunda Que alguns consideraram a causa da abstenção de cerca de 20% do eleitorado carioca Eduardo Paes foi eleito com 50,83% dos votos válidos Contra 49,17% do seu rival Fernando Gabeira E com 227.250 eleitores cariocas Não compareceram às urnas para votar neste domingo É decepcionante essa notícia, né? É muito triste ver que quase um milhão de eleitores parecem não se importar com o futuro da sua própria cidade É realmente uma pena Então mudando um pouco de assunto, falando agora da UERJ O Departamento Cultural aqui da Universidade realiza nesta quarta-feira, dia 29 Mais uma edição do projeto Conversa de Artista Saiba mais com Ciro Mahomet Isso mesmo, o ator Antônio Pitanga, o diretor da Faculdade de Comunicação Social da UERJ João Maia, irão entrevistar a atriz Beth Mendes O encontro Conversa de Artista vai acontecer às 19h aqui no Teatro Noel Rosa E fica no Campos Maracanã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ Desde agosto, este projeto promove todo mês um encontro com grandes nomes da cultura brasileira Na ocasião, os convidados participam de bate-papo informal sobre carreiras, atualidades e oportunidades no mercado de trabalho É com vocês Obrigado, Ciro Bom, e um novo projeto de lei de cotas nas universidades estaduais Será votado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ Estão na pauta modificações como a ampliação da bolsa para os cotistas, já implementada E a prioridade nas vagas de estágio oferecidas em órgãos do governo estadual O número atual de vagas destinadas a cotistas permanece na nova lei Com 20% das vagas reservadas a negros e indígenas 25% para alunos oriundos da rede pública de ensino E 5% para portadores de deficiência Caso o texto seja aprovado, também serão beneficiados Filhos de policiais civis e militares Bombeiros e inspetores de segurança e de administração penitenciária que morreram em serviço Com direito a 5% das vagas oferecidas pelas universidades estaduais Bom, e ainda falando de educação, perdão Está ali no computador a Paloma Angel que traz mais notícias sobre vestibular Boa noite Marcos, boa noite Juliana E o CDERJ está oferecendo 4.011 vagas para os cursos de graduação à distância em seu vestibular 2009.1 O destaque no processo seletivo são os novos cursos de licenciatura em História e licenciatura em Turismo Há ainda vagas nas áreas de Tecnologia e Sistemas de Computação, Administração e Licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, Matemática, Química e Pedagogia Os interessados em participar do vestibular devem se inscrever até o dia 22 de novembro somente pela internet na página www.cderj.edu.br.vestibular Imprimir o boleto A taxa de inscrição será no valor de R$ 42,00 pagável nas agências do Banco Itaú Mais informações pelo telefone 2568 1226 É com vocês E essa foi mais uma edição do telejornal UERJ Online Não se esqueça de acessar o nosso blog, que é blog da tvuerj.blogspot.com Até uma próxima conexão Até lá Tchau Tchau Tchau